Fala família, tudo bem? Família, Davi Samuel aqui passando com mais um vídeo pra você Mais um vídeo de tema animado, temas animados novos, dois packs de tema animado pra você Ah é! E antes de mais nada, antes da gente ir pro assunto principal que você já viu aqui no banner do canal E também já viu no título aqui do vídeo Eu quero pedir pra vocês algumas coisas bem simples, que é Se inscreve aqui no canal pra gente bater nossa meta de 5 mil pessoas Deixa sua curtida aqui pra você poder estar ajudando o engajamento do canal Ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai recomendar os vídeos pra você Não vai te enviar a notificação de que saiu vídeo novo aqui no canal Ok? E também já compartilha esse vídeo pra todo mundo, pra toda a sua equipe de projeção Pro seu líder de projeção, pro seu pastor, por que não? Compartilha pra todo mundo, também pra aquele seu amigo que tá iniciando a projeção E não sabe pro jeito que vai, não sabe o que é rolírico, não sabe como é que mexe no rolírico Já compartilha pra ele, pra que ele possa estar conhecendo o programa mais a fundo, ok? E vamos aqui pro nosso vídeo de hoje, que é sobre tema animado Beleza família, então vamos lá Bora ver aqui alguns temas animados, tá? Que eu já joguei aqui pro programa, já configurei Família, pra gente poder tá colocando tema animado aqui no programa, é muito simples, tá? Eu já tenho alguns aqui já configurados desses novos, tá? Desde esse daqui até esse daqui, ó No final, onde tá passando o cursor do mouse Mas vamos configurar um tema novo aqui, pra você poder tá vendo como é fácil, tá? Colocar tema animado pra dentro do programa Pra ir pra essa janela, a gente vai selecionar Ctrl mais 2, tá? No teclado, ok? Vamos aqui em alterar em plano de fundo E vamos aqui, ó, nessa parte aqui Vamos aqui em meus vídeos, ok? Esses aqui são todos os temas que eu tenho aqui no computador, tá? Da igreja aqui, são todos os temas que eu tenho aqui Mas eu tenho aqui alguns novos, tá? Como por exemplo, esse daqui, ó, dessa cruz Mas eu vou jogar pra cá um tema animado novo Então eu vou selecionar algum tema aqui Por exemplo, ó Esse daqui, ó Desse cacto aqui, por exemplo, ó Vou pegar esse aqui, ó, do deserto, ó Que tem um cacto aqui no meio, tá? Você pode tá selecionando todos os temas E jogar pra dentro do programa de uma vez, tá? Mas eu quero apenas dois Então eu vou pegar esse do cacto E esse aqui, também da cruz Ok? Pronto Vou clicar aqui em abrir, tá? Pra poder jogar pra dentro do programa E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses temas Pra tá configurando Passando com o cursor do mouse Você consegue ver Mais ou menos como que o tema Ele é, ok? Passando o cursor do mouse em cima do tema Você consegue ver a animação do tema Eu vou pegar esse daqui, ó, da cruz, ó Ô, da cruz não Do deserto Ó, você pode perceber Que aqui nesse tema Ele já é claro, tá? Porque tem um pôr do sol aqui E tal, do efeito aqui Do pôr do sol Então ele já Deixa a letra muito clara O que que eu vou fazer? Eu vou mudar essa letra Tá? A fonte da letra eu vou mudar Eu gosto de utilizar sempre Narial Black Ok? Tamanho da fonte Tá? Eu gosto de utilizar em 28% Você pode estar colocando Até em 40% Tá? Mas eu gosto sempre de trabalhar Ela com 28% Ok? Efeito É aqui que a gente vai estar dando Né? Aquele chunk Na letra E na projeção, ok? Vamos aqui em contorno Colocar em preto E colocar no máximo Em 35% Do contorno Tá? Pra dar esse efeito aqui, ó E olha só como é que já muda Tá? Eu vou tirar aqui o efeito Tá? Do contorno, ó Olha aí, ó Com o contorno ativado, ó Os 35%, ó Olha só Branco Vou dar só um cheirinho no branco, ó Colocar só um pouquinho Colocar uns 20% aqui, ó Não muito Não mais do que isso Colocar só uns 20%, tá? Sombra Vamos colocar a sombra Aqui, ó Pra baixo, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó Esse aspecto aqui, ó Ó Pronto Bem aqui, tá bom? Ó E vou desativar esse blue, tá? Vou desativar esse blue Eu não gosto de trabalhar com ele, tá? E agora é só salvar E olha só como é que vai ficar A letra aqui, ó Esse tema animado na sua projeção, tá? Com essa configuração, ó Olha só como é que fica Ok? Tem uns outros aqui, tá? Que eu já selecionei, ó Já coloquei aqui salvo Tá? Vamos jogar, por exemplo, ó Esse daqui, tá? Eu vou pegar, por exemplo, ó A música da Nívia Soares aqui, ó Rê nem mim, ó Vamos botar aqui ela pra rodar E olha só como é que fica Esse outro tema aqui, ó Bem legal, né? Fica bem legal esse tema aqui Olha só Vamos passar aqui pra outro Outro tema animado Esse outro aqui, ó Olha só Mais calmozinho, né? Legal, né? Vou pegar esse outro aqui, ó Olha só como é que fica Bem legal, né? Então todos esses temas aqui Vai estar sendo disponibilizado Pra você, tá? No pack, ok? Não com essas configurações Já assim prontas Pra você chegar e já colocar Na sua projeção Você vai ter que aplicar Ok? Mas todos os temas Desse pack, tá? Tem até esse outro aqui, ó Que eu configurei até ainda agora, ó Olha só como é que fica, ó Esse background, né? Essa parte aqui, né? Pra dar um destaque a mais Na letra aqui, né? Essa taja laranja, ó Desse destaque na letra Todos esses temas Vai estar aqui, ó Nesses dois packs pra vocês, ok? Ó, primeiro pack Tá aqui todos os temas animados Pra você poder estar utilizando Pra você poder estar utilizando Ó, o pack de 19 temas Pra você poder estar utilizando Tem até uns aqui Que eu não coloquei, né? Como por exemplo Esse daqui, ó Vamos avançar um pouco, ó Olha, ó Esse daqui eu não configurei No programa, mas vai estar disponível Pra você Tem esse outro aqui também Ó, esse efeito legal aqui, ó Olha aí, ó Então todos esses temas Vai estar sendo disponibilizado Pra você, tá? Pra você poder estar colocando Na sua projeção, tá? E tá? Manda o Luvê aí Tá? Na sua igreja E aí, gostou dos packs animados? Gostou dos temas animados aqui Desse vídeo de hoje? Então, ó Aqui na descrição Tem mais vídeos de temas animados Pra você poder estar vendo E tá baixando E tá utilizando na sua igreja Vídeo de 157 temas animados Vídeo com mais de 100 temas animados aí Pra você poder estar utilizando Na sua igreja Então, é isso, família O vídeo de hoje foi esse Não se esquece de se inscrever aqui no canal De ativar o sininho De deixar aqui a sua curtida Pra o YouTube poder estar Mandando o canal pra mais pessoas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí